Nessa sequência de vídeos nós vamos aprender sobre as funções de alta ordem, que são funções que ou recebem uma outra função como argumento ou retorna funções, ou ambas as situações. Essas funções são bastante úteis para criar funções genéricas que dependem de certas funções externas que serão passadas como parâmetro para a função principal. Nessa sequência a gente vai focar principalmente no processo de mapeamento de funções, filtragem, e o chamado fold, que também é conhecido como reduce, que pega uma lista de valores e reduz para um valor único. No rascal a gente pode pensar como uma função sendo também um tipo de dado, além dos que a gente já viu anteriormente, tipo int, double, string. Considere essa função soma que recebe dois inteiros e retorna um inteiro. Então ela é simplesmente soma de x, y igual a x mais y. Olhando a assinatura da função, a gente falou já que quando eu preciso de mais argumentos, eu vou colocando mais tipos separados pela seta apontando para a direita. Então, aqui eu leio que ele recebe um primeiro argumento int, um segundo argumento int, e aí como último argumento, na verdade, a saída. Então retorna um int. A gente também viu na aula de cálculo λ que a gente pode expressar isso daqui como, na verdade, uma função que recebe um inteiro e retorna uma função que recebe um inteiro e devolve um inteiro. Então veja que aqui a gente está omitindo esses parênteses porque o rascal interpreta corretamente indo da esquerda para a direita e colocando os parênteses onde necessário. Mas, na realidade, a assinatura da função é essa daqui. Então, olha lá, recebe um inteiro e retorna uma função de inteiro para inteiro. Todas as funções de rascal no rascal são efetivamente funções de um único argumento. Então a gente poderia fazer, só para testar aqui, algo do tipo. Eu vou primeiro colocar um teste aqui para mostrar que funciona. Então, soma de 3, 2 tem que retornar 5 e retornou 5. Mas também eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar um parênteses aqui para explicitar que, na verdade, soma de 3, ela vai pegar o argumento 3 e retornar uma função que soma mais 2, que soma mais 3 no próximo argumento. O resultado vai dar o mesmo, eu posso também, deixa eu ver se funciona com um GHCI, eu posso criar uma função chamada soma 3. Simplesmente, simplesmente chamando a função soma e passando somente o primeiro argumento, né? E veja que, a partir desse momento, soma 3 é uma função de um único argumento, no caso inteiro. A gente pode, inclusive, verificar aqui, soma 3. Vamos ver o tipo de soma 3. Recebe o inteiro e devolve o inteiro. Então, veja que o que eu fiz aqui em soma 3 é o chamado uma aplicação parcial. Isso pode ser usado com qualquer função, o operador, ele simplesmente aplica o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Quantos argumentos você quiser, deixando alguns argumentos livres para serem definidos depois. Então, por exemplo, alguns outros exemplos de aplicação parcial. Eu posso fazer isso aqui, ó. Dobra igual vezes 2. Então, veja que aqui, ele está falando. A função dobra, a gente pode destrinchar da seguinte forma. A função dobra recebe um x, ou até vamos colocar em função de λ. A função dobra é uma função que recebe um x, e aplica esse vezes 2x, esse vezes 2, no argumento x, né? Que, novamente, pode ser reescrito dessa forma aqui. Então, veja que o vezes 2, como está aqui, ele implica que eu estou aplicando a multiplicação, mas o argumento que falta preencher vai ser colocado à esquerda. Se eu fizesse duas vezes, o argumento iria para a direita. Então, vamos ver se isso daqui funciona. Então, vezes 2, vamos colocar aqui, dobra 5. Deixa eu apagar esses outros aqui. Dobra 5, deu 10. A gente pode também criar, então, só para ilustrar essa ordem do argumento de entrada, né? Vamos colocar metade, que é o divide por 2, né? E recíproco, que é 1 sobre o valor. Então, aqui eu tenho que colocar 1, divide, seja lá o que vier. Então, agora a gente pode testar, né? Então, metade de 4 e recíproco de 10. Então, metade de 4 é 2 e recíproco de 10, 0.1. Dito isso, no Haskell, em linguagens de programação em geral, a gente chama de toda função que ou recebe um ou mais argumentos que são funções ou que retorna uma função como função de alta ordem. Então, vamos exemplificar aqui com uma função agora que recebe uma função como argumento. Então, a gente pode criar aqui a função chamada duas vezes, que ela vai pegar. Então, vamos ver a assinatura. Ela vai pegar uma função que recebe um argumento A e retorna um argumento, um valor de A. recebe um valor de A e, finalmente, retorna um valor de A. Então, aqui, essa função funciona para qualquer tipo, né? E a gente vai ver o porquê. Ela recebe um F e um X, sendo que F é uma função de A para A e X é um valor de A. E ela faz F de F de X. Funciona? Funciona porque, veja só, o F de X vai pegar um valor A e vai retornar um valor A. E esse outro F está esperando um valor de A e vai receber esse valor de A. Então, a assinatura da função e a implementação dela está coerente, não apareceu nenhum erro. Então, funciona. Vamos testar aqui. 2 vezes... Vamos aplicar aquela função vezes 2, né? No 3. Então, 2 vezes vezes 2 no valor 3, o que ela vai ter que fazer? Ela vai multiplicar 3 por 2, que vai dar 6, e vai multiplicar por 2 novamente, né? Que vai dar 12. E vamos testar também. 2 vezes a função reverse na lista 1, 2, 3. Se a gente inverte uma lista 2 vezes, a gente tem como saída a lista original. E realmente, olha, a primeira deu 12, como esperava, e a segunda retornou a lista original, também como a gente esperava. Além disso, né? Eu também poderia fazer algo como... Vamos colocar aqui, ó. Quadruplica. Então, eu posso falar que quadruplica é a função 2 vezes, aplicando o vezes 2, né? Vamos ver qual que é a assinatura de quadruplica, o que o GHC fala para a gente. Então, vamos ver. Quadruplica, recebe um inteiro e devolve um inteiro. Eu poderia deixar mais geral? Posso, né? Eu posso falar que ele, por exemplo, recebe um número, um da classe num, e retorna um valor desse mesmo tipo. Mas, enfim, veja que aqui, nossa função quadruplica, ela não tem o argumento de entrada, né? Por quê? Porque em Haskell, a definição de função, ela pode ser interpretada como uma equação. Então, se eu tenho uma variável, a variável de entrada, exatamente posicionada como a última instrução na definição da função. Então, basicamente, se o argumento x aparecer apenas aqui no final dessa linha, eu posso omitir. Agora, se ele aparecesse aqui, eu não poderia omitir. Eu teria que colocar ele aqui. Então, sendo ele o último usado apenas como, aparecendo apenas no final da linha e não em outro lugar, eu posso omitir ele daqui da definição da função. Então, se eu fizer isso aqui, vai funcionar, não vai dar erro. ele continua ali com a nossa assinatura o dia inteiro. Mas, isso até é um outro ponto interessante, que o Haskell, ele, quando ele vai gerar o tipo da função, ele tenta especificar para um tipo concreto que seja útil para o seu código. Então, se, por exemplo, eu fizesse algo do tipo aqui, olha, x igual quadruplica 2.0, o que vai acontecer? Ele vai mudar a assinatura para um double. Ele vai falar, ah, não, espera aí, ele está multiplicando por uma entrada que é um double. Então, eu vou especificar o double, não vou especificar mais inteiro. Então, ele tenta verificar o tipo que, mais simples possível e concreto que funcione a sua função no contexto do seu código. Por isso que, às vezes, também é bom a gente colocar a assinatura da função, porque quando a gente coloca uma assinatura na função, a gente está criando uma restrição, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, a gente está criando uma restrição que a função deve funcionar para toda uma classe de tipos. E isso ajuda o compilador a detectar alguns erros de implementação. Então, eu poderia fazer desse tipo aqui, ó. E continua funcionando, só que agora eu tenho que garantir que a operação que eu faço aqui funcione para todos os nons. por exemplo, se eu trocasse isso para divisão, ele imediatamente ia dar um erro. Então, veja que quando a gente generaliza a assinatura da nossa função, a gente cria barreiras para que a gente não possa fazer uma implementação errada, uma implementação incorreta. Bom, então, eu tenho a definição de funções de alta ordem que fala o seguinte, olha, toda função que recebe uma ou mais funções como argumento ou retorna uma função, elas são denominadas de funções de alta ordem. Então, o uso dessas funções, elas permitem aumentar a expressividade dos nossos códigos, principalmente quando a gente está lidando com padrões recorrentes. Então, por exemplo, imagina esse padrão aqui, olha, que a gente já aprendeu em aulas anteriores e vocês já devem ter reparado nos exercícios que é um padrão bastante recorrente, que é basicamente falar o seguinte, olha, dado a lista xs, para cada elemento dela eu vou aplicar uma função. Então, eu vou dobrar o valor, eu vou concatenar uma string, né, então, isso é um padrão muito recorrente. Isso é capturado pela função de alta ordem chamada map, né, que a gente vai definir aqui, vou colocar map linha para não confundir com o map já implementado, que é uma função que recebe o primeiro argumento, uma função de a para b, uma lista de a e retorna uma lista de b. Então, por essa função, pela assinatura da função, a gente já percebe, olha, eu estou recebendo aqui uma lista de a e eu quero devolver uma lista de b. O que que eu posso fazer com isso? Como que eu posso fazer isso? eu implemento esse outro, eu aplico esse outro argumento que é uma função de a para b em cada um dos elementos da lista, né, então, a assinatura da função já indica para a gente o que deve ser feito. Então, eu recebo uma função f e uma lista xs. Então, simplesmente, eu retorno aqui, olha, f de x tal que x vem de xs. Eu estou retornando uma lista e os elementos dessa lista é a aplicação de f com o argumento x, né, que é do tipo a. E como consequência, o retorno é um tipo b. Então, eu vou girar uma lista do tipo b e vai funcionar, né, Então, por exemplo, deixa eu apagar esses comentários daqui, ou só vou desabilitar. Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, map' mais um, um, dois, três, map' even, né, que vai retornar se é par ou não e map' reverse olamundo e vamos ver o resultado. Então, na primeira expressão, né, ele somou mais um em cada elemento da lista, no caso, a minha função é uma função que pega um número e retorna um número. do mesmo tipo. A segunda função, a segunda aplicação de map, ele recebe uma função que pega um número e retorna um boleano e aí ele gerou a lista de boleano indicando qual que era par e qual que não era par. E a terceira, a gente aplica uma função que pega uma string e devolve a string invertida, né, então, olá virou alô e mundo e o mundo virou odd nu. A gente já tem implementado essa função, né, com o nome de map, sem esse, sem essa aspa simples aqui, tá? Eu tive que colocar aspa simples só para não conflitar com a definição padrão. Então, veja que a função map, ela não tem uma restrição para o tipo de lista que a gente está trabalhando, então, ela funciona para qualquer tipo de lista, né, para listas contendo qualquer tipo, e também funciona para qualquer função de A para B. Então, veja que ela é extremamente genérica, não tem restrição nenhuma de qual tipo concreto eu tenho que utilizar, contanto que o primeiro, o tipo do argumento de entrada da função f seja exatamente o tipo dos elementos dessa lista que eu estou utilizando aqui, né? Então, a gente também tem uma função recursiva para map, que é inclusive mais comum da gente encontrar por aí como exemplo que fala o seguinte, olha, map de f numa lista vazia não tem elemento nenhum que eu possa aplicar, então, eu retorno a lista vazia, map de f quando eu tenho uma lista que tem um elemento pelo menos, eu vou aplicar f nesse elemento e faço a chamada recursiva, né, para o restante dessa lista e aqui eu tenho então exatamente igual à anterior, né, só que talvez mais explícito em relação ao que ela está sendo feito. Muito bem, outro padrão recorrente que também é bastante utilizado é quando eu faço uma filtragem dos elementos de uma lista, né, então, basicamente, deixa eu colocar aqui, basicamente seria algo do tipo, olha, eu vou gerar uma lista com x, sendo que x vem de uma lista xs, mas x tem que obedecer um certo predicado, né, então, somente cria, somente insere o elemento x na nova lista se ele obedecer um certo predicado, ou seja, sei lá, o x é par, somente eu quero filtrar os elementos pares, se o x é um número primo, né, então, para isso a gente tem o filter, que eu também vou colocar essa aspa simples no nome só para não conflitar com a implementação original, então, o filter, ele recebe como primeiro argumento uma função que pega um valor do tipo a e retorna um boleano indicando eu vou inserir esse elemento na lista ou eu não vou inserir esse elemento na lista, em seguida ele pega uma lista de a e retorna uma lista de a, então, veja que ele não transforma o tipo contido na lista a lista vai continuar sendo uma lista do tipo a só que com talvez menos elementos né e eu posso fazer da mesma forma que eu fiz com o map né eu posso colocar aquele padrão capturado ali x tal que x vem de xs e p de x vai dar um verdadeiro e aqui então eu posso testar então vamos testar por exemplo filter de even e os valores de 1 a 10 filter vamos colocar aqui deixa eu ver a gente pode colocar inclusive funções anônimas né então eu poderia colocar algo do tipo uma função que recebe um s e o tamanho de s é menor que 4 eu posso colocar aquele olá e mundo peraí tem um erro ah faltou um x aqui né e veja só então a primeira aqui a primeira aplicação de filter retornou os números pares de 1 a 10 então 2 4 6 8 10 e a segunda eliminou o mundo porque o mundo tem 5 letras a gente está querendo algo que tem até 3 letras uma implementação recursiva né pra essa função filter então eu posso fazer da seguinte forma olha eu primeiro pego o padrão base né que é a lista vazia lista vazia eu não tenho o que fazer né eu retorno a lista vazia e eu pego o padrão que eu tenho pelo menos um elemento e aí eu faço o seguinte posso usar um guard por exemplo então se p de x então se p de x avaliar pra verdadeiro eu vou colocar o elemento x e vou chamar recursivamente essa função pro restante da lista caso contrário eu simplesmente faço a chamada recursiva né eliminando dessa nova lista o valor de x porque ele não passou pelo nosso predicado né e isso vai funcionar também outra coisa também interessante é que eu posso colocar funções parciais dentro dessa lista então eu posso fazer assim olha menor que 5 né então vejam menor que 5 o que que é uma função parcial que espera um argumento e compara ele com 5 né se ele é se ele é menor que 5 e aí eu posso colocar aqui assim opa peraí aqui tá aí a gente gerou a lista 1, 2, 3, 4 outro fato interessante do map do filter é que eles costumam ser utilizados em conjunto né então considera o seguinte vamos criar uma nova parte aqui considere que eu quero fazer isso aqui soma quadpares que recebe uma lista de inteiro e retorna um inteiro e essa função simplesmente vai fazer o seguinte ela vai somar os valores da lista elevado ao quadrado somente para aqueles valores que são pares então basicamente eu quero a soma de n ao quadrado tal que n vem de ns então pego cada elemento de ns e verifico né se isso aqui é se esse número n é um número par como que eu posso implementar isso é em função de map e filter vamos escrever aqui ns igual soma map ao quadrado de filter even ns então veja o que ele está fazendo aqui então olha os parênteses o parênteses fala primeiro eu vou pegar a lista ns e vou aplicar filter even então ele vai gerar a lista dos números pares dessa lista de números pares ele vai aplicar o elevado ao quadrado em cada elemento para somente então fazer a soma né e eu posso testar aqui então eu posso fazer aqui soma quatro pares de um a dez então ele vai fazer dois ao quadrado quatro ao quadrado seis ao quadrado e gerar a soma então deu duzentos e vinte aqui só que veja que dessa forma ficou um código cheio de parênteses que pode levar a algum erro se você colocar o parênteses no lado errado ou se esquecer de fechar algum parênteses né é para resolver essa situação eu posso utilizar o comando pipe a função pipe né então vamos ver o que que o pipe faz o pipe ele simplesmente é o é definido pelo operador deixa eu colocar aqui cifrão então vamos ver o tipo desse operador vou colocar um aqui pronto então o tipo desse operador cifrão é recebe uma função de a para b recebe um a e retorna um b bom com esse com essa assinatura qual que é a única implementação possível para isso daqui né veja que ele a implementação ele tem que funcionar para qualquer tipo a e b se eu colocar a igual a int b igual a bo a implementação que fizer aqui tem que funcionar se eu trocar para double string tem que funcionar então basicamente eu tenho isso aqui ó f cifrão a a única coisa possível fazer é f de a né veja que parece uma função inútil né mas o importante dessa função é que ele tem um padrão de precedência que permite que a gente elimine os parênteses então aqui essa função a gente poderia transformar em sum de metal quadrado de filter even de ns então esse operador pipe ele ajuda a gente organizar o nosso código né aqui ele está sugerindo por exemplo por que que você já não faz um filter even ns né aqui vai do gosto da pessoa do implementador então você pode deixar desse jeito aqui o ns explicitamente passando para o filter even né e ainda assim fica bem organizado e legível muito bem vamos ver outras funções de alta ordem deixa eu desabilitar esse daqui outras funções de alta ordem que já estão implementadas all o all ele retorna falso verdadeiro dependendo dos elementos da sua lista então aqui ele fala se todos os elementos da minha lista forem par né todos eles for verdadeiro para aplicação da função even então ele retorna verdadeiro se não ele retorna falso tem um análogo a ele que é o n então ele fala olha se pelo menos um elemento da lista for verdadeiro para esse predicado então retorna verdadeiro se não retorna falso tem também o take while que ele fala pegue os elementos da lista enquanto esse predicado for verdadeiro antes de executar a gente vai tentar inferir qual que é a resposta e finalmente o drop while né que fala o seguinte jogue fora os elementos da lista enquanto esse predicado for verdadeiro então vamos ver o que acontece aqui olha só todos os elementos dessa lista são par sim então aqui vai dar verdadeiro algum elemento dessa lista é ímpar não vai dar falso pegue enquanto os elementos forem pares ele vai pegar 2 4 e 6 né a partir daqui ele já não pega mais nada e aqui é o contrário né jogue fora todos enquanto forem par então ele vai jogar fora 2 4 6 vai retornar 7 8 então vamos ver verdadeiro falso 2 4 6 e 7 8 como a gente imaginou 1 2 1 1 1 2 2 3 2